Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Estou voltando hoje aqui, que eu vou fazer um colete masculino, né? Só que infantil, tá? Vou dar algumas explicaçõezinhas aqui antes de falar o material e vamos começar, então. Gente, muita gente eu ensino a fazer o colete, eu vou deixar a explicação bem clara aqui. Muita gente pergunta pra mim, ai, com quantas correntinhas eu começo pra fazer um colete pra tal idade, pra tal idade. É complicado a gente falar o número de correntinhas, porque cada criança, cada pessoa tem um tamanho. Que nem esse que eu vou fazer, meu neto é magro, só que ele é alto, entendeu? Então, tem algumas crianças que são mais cheinhas, então, a gente fala, ai, faz um número de correntinhas e não dá certo. Então, gente, eu vou passar aqui pra vocês medidas. O que que vocês têm que fazer? Primeiramente, pra começar o colete, medir a circunferência do quadril das crianças. Essa circunferência é o total, vocês passam a fita métrica assim, ó, no total, um pouquinho acima do bumbum da criança. Ou, mais ou menos, na altura que vocês querem que fique a barra do colete, tá? Aqui, no meu caso, eu medir no meu neto e ele, eu medir 67 centímetros, tá? É isso aqui, ó, o dele. E eu comecei a fazer o cordão de correntinhas que desce os 67 centímetros. A minha correntinha aqui, ó, deu 102 correntinhas. Então, é assim que vocês têm que fazer, vocês vão fazendo a correntinha e vai medindo, assim, a circunferência, né? Se você tem a medida, você vai colocando na fita métrica e vai medindo sem esticar, tá bom? Eu comecei a fazer minhas correntinhas aqui, eu vou falar o material, gente. Eu tô usando umas lãs aqui, ó, eu vou usar, né, umas lãs que eu tenho aqui, umas misturas aqui, ó, que eu vou desmanchar, um colete que eu fiz também. Então, é tudo pra reaproveitar umas lãs que eu tenho aqui. Então, é difícil falar pra vocês que marca aqui, é porque eu não lembro. Se eu não me engano, essa azul aqui é sedificada, não sei. Mas, vamos lá. Eu comecei fazendo o cordão de correntinhas. O meu aqui, ó, deu 102 correntinhas, tá? Eu acho que não tem necessidade de eu fazer as correntinhas pra vocês. Deu 102 correntinhas, ó, eu venho aqui, vou segurando correntinha por correntinha, ó. Venho aqui na primeira, tomando cuidado de não torcer, tá? Ó, venho aqui, ó, na primeira correntinha, vou introduzir a minha agulha. Gente, eu tô usando, pra fazer a barra, eu esqueci de falar, agulha, ó, de 5 milímetros. Porque eu quero que a barrinha fique bem fofinha, tá? Depois, lá pra cima, eu vou mudar. Fechei aqui o meu círculo, ó, tá? Com 102 correntinhas. Esse colete que eu vou fazer, meu neto vai fazer seis aninhos. Então, eu acredito que pra um tamanho entre 5 e 7 anos, 102 correntinhas é o ideal. Então, ó, eu indico 102 correntinhas, mais ou menos, às vezes a pessoa pergunta, entre 5, 6 e 7 anos, se a criança for de um tamanho assim, normal, tá? Aqui, gente, eu fechei, então, nós vamos levantar três correntinhas, laçadinha na agulha, e pra cada correntinha aqui de base, nós vamos colocar um pontinho alto. E eu fiz as correntinhas, gente, sem puxar muito ponto, tá? Ó, então, pra cada pontinho de base aqui, ó, pra cada correntinha de base, nós vamos colocar um pontinho alto. Eu vou fazer o meu aqui, no total, nós vamos ter que ter 102 pontos altos. A hora que eu tiver acabando aqui, ó, eu volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui no finalzinho, ó, fiz 100 pontos, 101 e 102. Venho aqui, ó, conto com uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima, eu introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Olha o que ficou. Aqui, a gente vai subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Laçadinha na agulha, ó, esse pontinho primeiro aqui, ó, é o que eu comecei as três correntinhas. Eu venho no seguinte, com a laçadinha na agulha, vou introduzir a agulha aqui, ó, por trás, e vou fazer um ponto alto. Faço um ponto alto por trás. O próximo aqui, ó, eu vou introduzir a agulha e vou fazer normal. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, ó, vou fazer igual, por trás. Aqui, gente, a gente vai fazer o ponto barra. Ó. Ó, como que ele vai ficando, um pontinho pela frente, um pontinho por trás. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, laçadinha na agulha, no próximo, passo a agulha aqui, ó, por trás do pontinho. Puxo, puxo duas, puxo duas. Venho aqui no próximo e faço um pontinho alto. Ó. A gente já tá começando a formar o pontinho do barra. Venho aqui no próximo. E faço um ponto por trás. No próximo, um ponto normal. No próximo, um pontinho por trás. E no próximo, um pontinho normal. E assim, ó, eu vou fazendo pela volta toda. Formando o ponto barra, ó. Agora aqui, ó, o próximo. Por trás. O próximo, ponto alto normal, ó. O próximo, por trás. Então, um, a gente pega por trás, o outro a gente pega normal aqui no ponto, ó. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Fazer mais um pouquinho. Gente, eu tô trabalhando com a agulha número 5, tá? Ó. Pra fazer essa barra. Aí, depois, eu vou ver. Talvez eu trabalhe com a número 3. Ainda não sei. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Pessoal, tô terminando a carreira aqui, ó. Um pontinho normal e o último meu aqui, ó. Um pontinho barra. Vai acumulando, enrosca, não? Ó. Fiz um pontinho barra com o último. Porque eu comecei aqui com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Conto aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha de baixo pra cima, vou introduzir minha agulha, vou puxar e fechar com o baixíssimo. E, ó. A primeira carreira... Tá feita. Agora, nós vamos pra segunda. Subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho. E agora, aqui, ó. Eu tenho um pontinho barra, né? Um pontinho pego por trás. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer igual, ó. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar e vou fazer um ponto por trás. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um pontinho normal. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No meu pontinho barra, puxo, faço um ponto barra. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço um pontinho normal. Laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho barra, faço um pontinho por trás. Ó. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço um normal. Venho aqui no pontinho barra. Faço um pontinho por trás, ó. Vai ficando um em cima do outro, ó. Laçadinha na agulha, agora eu venho e faço um pontinho normal. Laçadinha na agulha, venho no pontinho barra, faço um pontinho barra, no seguinte um normal. E assim, gente, eu vou caminhando pela volta toda. Se vocês tiverem dificuldade em achar o pontinho, vocês vão olhando aqui por cima pela correntinha, ó. Tá? Agora aqui é o próximo, ó. Agora eu vou aqui no ponto barra. E o meu pontinho barra já tá formando. E eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui a carreira, ó. Termino com um normal e um barra. Que foi, comecei aqui com três correntinhas, né? Venho aqui no terceiro, na terceira correntinha contada de baixo pra cima. Introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Eu vou fazer, acho que só duas carreiras de barra, que eu acho que pra criança muito larga fica feia, né? Então, aqui, como eu vou começar com outra lã, eu vou cortar aqui a minha lã. E vou arrematar o meu fio aqui, ó. Porque, em azul, eu só vou fazer a barra pra começar e vou fazer as barrinhas da manguinha. Ó, aqui eu vou puxar, porque eu não tenho muita lã. Então, eu vou trabalhar só a barra. Só as barras, né? A barra da manga e a barrinha aqui, ó. Aqui eu dou mais um nozinho pra ficar firme, ó. E aqui eu vou passando o meu fio. Só pra não cortar, né, gente? Ó. Passo aqui por mais duas. E aqui eu já posso cortar de vez, ó. Ó, a barrinha tá pronta. Tá? Ó, que linda. Agora, nós vamos começar a trabalhar com uma outra cor. E como eu vou subir o corpinho, eu vou mudar a agulha, tá, gente? Eu vou pegar uma agulha, acho que de três milímetros. Eu vou tentar aqui, aí eu já falo pra vocês. Bom, gente, ó. Eu vou trabalhar com a de três mesmo, ó. Aqui é as três correntinhas. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar o meu fio mais claro. Vou dar o meu nozinho. Essa lã bege aqui, eu acho, não é acidificada. Eu acho que é a cachimilha. Eu adoro trabalhar com essa lã. Mas ela é um pouquinho cara e é difícil de achar. Bom, a gente vai introduzir a agulha aqui. Vou puxar e vou fazer três correntinhas. Vou começar uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto. Já segurando a linha embaixo. Vou fazer um ponto alto. Gente, acho que eu não vou trabalhar com a de três, não. Pera aí. Deixa eu ver se com a de quatro é melhor. Vamos lá, vamos ver. Então, agora aqui, gente, eu vou colocar um pontinho alto pra cada pontinho de base da carreira aqui, ó. Vamos lá, um pontinho alto pra cada pontinho da base. E aqui, ó, já vou escondendo a minha lã do começo aqui, ó, tá? Ó, e aqui eu vou colocando, ó, pra cada pontinho de base aqui, eu vou colocar um ponto alto. Ó, eu mudei a minha agulha pra de quatro, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui, gente, ó. Aqui é só pontinho alto. É ponto alto em cima de ponto alto da carreira de base, tá? Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês, porque daí nós vamos começar a fazer o ponto fantasia. Tá bom? Já, já eu volto com vocês. Bom, gente, tô terminando aqui a minha carreirinha de pontinhos altos, tá? Conto aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, começadas de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, aqui a gente já vai começar a trabalhar o ponto fantasia. Então, aqui nós vamos subir três correntinhas que equivale a um pontinho alto, tá? Agora, eu vou fazer mais três correntinhas de espaçamento. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no mesmo pontinho. E vou fazer um outro pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Agora, eu pulo. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer de novo um pontinho alto, três correntinhas, e volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Laçadinha na agulha, pulo uma, duas, três. Na quarta, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Laçadinha na agulha, pulo uma, duas, três. Na quarta, eu faço um pontinho alto. Três correntinhas. Volto no mesmo local e faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, conto uma, duas, três. Na quarta, eu faço um pontinho alto. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. E assim, eu vou fazendo pela volta toda, ó. Uma, duas, três. Na quarta, eu introduzo minha agulha, faço um pontinho alto. Faço três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo. Um, dois, três. E no quarto pontinho, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. E uma correntinha de espaçamento. E eu vou fazer assim a volta toda, depois eu volto com vocês. Pessoal, tô acabando aqui minha carreira, ó. Aqui, em vez de ter um, dois, três, quatro, tem cinco pontinhos. Então, o que que eu vou fazer? Não precisa se desesperar, eu vou desmanchar esse último. Já fiz a minha correntinha. Laçadinha na agulha. Ao invés de pular quatro nesse último, eu vou pular cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu faço... Laço. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui e faço outro pontinho. Uma correntinha. Agora, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu venho aqui. Uma, duas, três. Na quarta correntinha que eu comecei. Na terceira correntinha de baixo pra cima que eu comecei. Eu puxo e termino com um baixíssimo, ó. Agora, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui no meinho do Vzinho. Puxo um baixíssimo e subo três correntinhas. E aqui dentro, eu vou colocar seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, pessoal. Vou colocar cinco. Porque daí, depois, a divisão dá certo aqui pra mim fazer a parte de cima. Laçadinha na agulha, venho no outro e coloco mais cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. E cinco. Porque no desenho que eu tenho aqui, são sete pontos altos. Mas, lá é feito com linha. Então, eu acho que sete pontos altos aqui, dentro desse Vzinho, vai ficar muito cheio por causa da quicelã. Então, depois, pra gente fazer o Vzinho aqui em cima, então, a gente faz um número ímpar, né? Aí, a gente deixa dois de um lado, dois de outro. E no do meio aqui, a gente faz outro Vzinho igual a esse. Então, a gente vai trabalhar só com cinco pontos altos, tá? Então, vamos lá. Um. Dentro, agora, de cada Vzinho, a gente coloca cinco pontinhos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Tirei esse papel aqui, que meus papel de anotação. Fica dando, aparecendo, querendo aparecer na videoaula. Então, quatro e cinco. Porque eu acho que aqui, sete pontos altos dentro aqui, vai ficar muito grosso, ó. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro e cinco. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro Vzinho, ó. Um, aí, eu não dou nenhuma correntinha de espaçamento, tá? Três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Um pontinho fácil, rápido de fazer, bonito. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó, eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu tiver lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá bom? Então, terminando aqui, ó, vou fazer cinco pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui, ó, conto uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, aqui, ó, eu vou caminhar com baixíssimo. Ó, uma, duas, e venho aqui na do meio, ó. E aqui na do meio mesmo. E três. Agora, aqui, ó, eu faço três correntinhas, que vai equivaler a um pontinho alto, mais três correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, eu conto aqui, olha, uma, duas, na terceira correntinha, ó, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um pontinho alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no terceiro pontinho, que é o pontinho do meio, e faço outro pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, um, dois, no terceiro aqui, ó, eu introduzo minha agulha, faço um ponto alto, três correntinhas, volto no mesmo lugarzinho e faço outro pontinho alto. Tá bom, pessoal? Uma correntinha de espaçamento, um, dois, três, faço um pontinho alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui e faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, conto uma, duas, três, faço três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Gente, agora, isso daqui vai ser uma repetição até a altura da cava. Eu vou fazer o meu aqui, e a hora que eu tiver na altura da cava, daí eu volto com vocês, tá bom? Porque agora é repetição. Aí, vocês vão completar a volta aqui. Na terceira correntinha, vocês vão fechar com baixíssimo, vai introduzir a agulha aqui, vai puxar com baixíssimo, sobe três correntinhas e aqui dentro coloca cinco pontinhos altos, cinco pontinhos altos, cinco pontinhos altos, e assim vai fazendo até a altura da cava. Eu ainda não sei qual que é a altura da cava, porque eu não medi ainda no meu neto. Mas assim que eu medi, eu falo pra vocês, tá bom? Então, vamos fazer, eu vou fazer aqui, vocês façam aí, e depois a gente volta. Tchau! Bom, gente, ó, já fiz aqui o meu pullover, né, ou colete, fiz até a altura das mangas aqui, ó, tá? Eu fiz por 16 carreiras de ponto fantasias, ó, vamos contar. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete com essa daqui, e com as três carreirinhas aqui do ponto barra, mais três. Então, fica dezessete, dezoito, dezenove, vinte carreirinhas. Eu fiz aqui, ó, uma carreirinha de pontinho baixo, para o arremate, pra ver se ficava bonitinho, gostei. Não arrematei ainda aqui, porque eu não sei se faço mais uma em azul aqui, tá? Tô pensando ainda e tô vendo se vai dar a lã que eu tenho aqui, tá? Bom, o meu aqui, ó, deu, vamos contar juntas, ó, daqui, da onde eu comecei. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro desenhinhos. Vou deixar aonde eu comecei aqui, ó, ficar embaixo do braço, tá? E agora aqui, nós vamos fazer a divisão das cavas. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar dois desenhinhos desse aqui, ó, tá vendo? Dois na frente e dois atrás. Então, eu vou marcar aqui, ó. Nesse primeiro pontinho, eu vou colocar o meu marcador. Nesse primeiro pontinho de trás, ou da frente, né, igual. E desse lado, também, ó, no primeiro pontinho aqui. E aqui também. Tá? Essas duas partes aqui, ó, que eu tirei, vai ser a parte da manguinha. Até eu acho que tá um pouquinho larga. Mas, vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Vamos por aqui no meio, vamos contar. Um, dois, no terceiro aqui. Vamos ver agora, vamos fazer tudo junto. E aqui também, ó. Um, dois, coloco aqui. Ó. Já diminuiu um pouquinho, tá vendo? E eu acho que pro bracinho do meu neto, tá excelente. Porque ele é bem magrinho mesmo. Aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Um, dois. No terceiro, eu coloco o meu marcador. E aqui atrás também, ó. Eu conto um, dois. No terceiro aqui, no do meio, eu coloco o meu marcador, tá? Então, agora, eu vou começar a fazer as costas. O que que eu faço aqui? Onde eu acabei? Eu corto a minha linha. E arremato. Por quê? Porque eu quero que essa partinha aqui fique debaixo do braço, tá? E agora, nós vamos começar a confeccionar as costas. O que que eu vou fazer nas costas? Eu vou trabalhar com carreirinhas de ir de volta. De ir de volta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aonde eu coloquei. Tá certo, acho que aqui tá erradinho. Pera aí, gente. É, agora sim, tava errado. Então, aqui, ó. Eu vou deixar dois desenhos inteiros. Metade de um lado e metade do outro pra cava, ó. E desse lado também, ó. Dois desenhos inteiros e metade de um pra cada cava. Se você for fazer nesse mesmo tamanho e a pessoa tiver um bracinho mais gordo, vocês podem fazer onde eu tinha deixado a marca aqui e aqui. Deixando dois desenhos de cada lado, tá bom? Então, nós vamos começar a confeccionar as costas. Agora, a gente vai trabalhar carreirinha de ida e volta. Eu vou introduzir a minha agulha. Gente, antes de eu continuar a seguir as costas, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos quanto que deu em centímetros. Do comprimento que eu quero até debaixo do braço, tá? Deu 26 centímetros aproximadamente, tá bom? Aí, vocês têm que medir em cada um. No comprimento mais ou menos que você quer, você coloca a fita métrica e sobe até um ou dois dedos abaixo do braço, tá? Ou se tiver uma blusa que vocês possam medir por ela, que vocês gostam, também fica legal. E agora, até lá em cima, eu vou subir mais ou menos uns 12 centímetros, tá? Além desses 26 que eu coloquei aqui. Mas, eu vou mostrando pra vocês no decorrer, tá bom? Gente, eu fiz uma mudancinha aqui, ó, tá? E eu vou deixar dois por um lado e dois por outro mesmo. E marquei aqui, ó, tá? Aqui é o meu meio, ó. Então, eu deixei dois pra frente, dois pra trás e marquei aqui no meio. Porque eu vou começar a confeccionar o ponto desse meinho aqui, tá bom? Desse lado também, ó. Então, fica quatro pontos no meio, quatro desenhos no meio. E vocês marcam aqui, ó, tá? Que nós vamos começar dessa junçãozinha aqui, ó. Então, aqui, nessa junçãozinha aqui, nesse primeiro... Deixa eu acertar aqui, ó. Aqui tá a nossa marcação, tá? Aqui estão os dois que eu deixei pro lado da frente. Eu venho aqui, ó, nessa marcação. Vou introduzir a agulha aqui. E aqui eu vou puxar a linha e vou fazer um nozinho. Posso apertar bem, tá? E agora aqui, ó... Eu vou introduzir a agulha nesse pontinho, vou puxar. Aqui eu vou fazer três correntinhas, ó. Laçadinha na agulha, agora eu venho aqui, ó. Posso tirar esse marcador. Agora aqui eu venho nesse pontinho do meio, ó. No terceiro pontinho, vou fazer o Vzinho. Um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto, tá bom? Só pra gente ter aqui, ó, nesse comecinho, uma base. Uma correntinha. Espaçamento. Venho no próximo desenho, conto um, dois. No terceiro, introduzo minha agulha e vou fazer outro Vzinho. Um pontinho alto, três correntinhas de separação. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço um Vzinho. Tá? E assim eu vou fazendo pela volta toda, né? Pela volta não, até chegar lá na marcação. Fiz uma, aqui é uma correntinha só que eu fiquei pra fazer, gente. Venho aqui, conto um, dois, três. Introduzo minha agulha. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Eu vou fazer até chegar aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Tô chegando aqui, ó. No último desenhinho, né? Fiz a minha correntinha de espaçamento. Venho aqui no terceiro pontinho. Vou fazer um ponto alto, três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha. Agora, não tem mais um aqui, gente. Venho aqui, ó. Eu fico com a câmera aqui na frente. Olhando pra câmera, tem hora que eu... Fiz até meu marcador, ó. Aqui eu tiro. Aqui eu tiro. Uma correntinha, laçadinha na agulha e venho aqui, ó. Nesse último pontinho aqui, vou introduzir a agulha e vou fazer um pontinho alto. Tá? Do mesmo jeito que eu comecei aqui, eu vou terminar aqui. Agora, eu subo aqui três correntinhas. Viro meu trabalhinho, que agora a gente vai trabalhar com carreiras de ida e volta. Laçadinha na agulha e aqui dentro do Vzinho, eu coloco cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Sem nenhuma correntinha de espaçamento, venho no próximo Vzinho e coloco mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Laçadinha na agulha, venho pro outro Vzinho e faço tudo igual. Eu vou fazer até lá no finalzinho, aí depois eu volto com vocês. Três, quatro, e cinco. Três, quatro, e cinco. Laçadinha na agulha e aqui, ó. Na primeira correntinha aqui, conto três de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo e faço um pontinho alto. Agora, aqui eu faço três correntinhas. Três, não, gente. Quatro. Quatro correntinhas. Que eu esqueci de uma correntinha que a gente dá pro espaçamento. Aqui embaixo também vocês façam, viu? Esqueci de falar, não tem problema aqui, mas nas demais a gente faz. Então, eu pulo aqui um, dois, venho no terceiro pontinho, faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui no terceiro pontinho. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui e faço o meu Vzinho. Uma correntinha de espaçamento. Olha como vai ficando. Aqui a gente já tá subindo a partinha das costas, tá? Fiz a correntinha de espaçamento, venho aqui no terceiro pontinho e faço o meu Vzinho. Eu vou fazer até lá o finzinho e depois eu volto com vocês, tá? Terminando aqui minha carreirinha, faço no terceiro pontinho aqui, meu último Vzinho. Três correntinhas. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar. Dou uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha. Venho aqui na correntinha e faço um pontinho alto. Subo três correntinhas. Viro o trabalhinho, gente. E agora é tudo igual. Eu vou fazer o meu aqui, vou fazer por aproximadamente 12 centímetros, tá? E depois eu volto pra falar pra vocês. Na realidade, eu vou fazer por mais ou menos aproximadamente 10 centímetros. Porque, aí depois eu volto com vocês pra ensinar a partinha do pescocinho aqui atrás. Que eu vou dar uma diferencinha aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. É tudo igual, ó. Como que tá ficando. Partinha das costas que eu tô subindo, tá? Por assim, pra vocês verem melhor, ó. Aqui a gente já tá subindo a partinha das costas. Essa parte aqui, eu vou subir mais ou menos por uns 10 centímetros. Aí, as outras duas últimas carreiras, eu não sei ainda com quantas que eu vou fazer. Pra gente dar uma entradinha aqui, assim, ó. Pra fazer a parte de trás do decotinho, tá bom? Bom, gente, ó. Eu fiz aqui. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Deu aproximadamente essas nove carreiras. Doze centímetros, tá? Mais assim, ó. Contando aqui. Ó, doze centímetros. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu faço assim. Terminei aqui. Eu subo uma correntinha só. Vou virar o meu trabalhinho. E agora, eu vou seguir aqui, ó. Em cima do primeiro ponto. Com pontinhos baixos, ó. Um pontinho baixo. Pra cada pontinho. Da carreira de base. E eu vou caminhar aqui, ó. Por dois desenhinhos. E meio. Aqui, eu já tô terminando o segundo. E agora, aqui, eu vou caminhar por mais três desenhinhos. Ou dois. O que vocês acharem melhor. Deixa eu ver aqui. Vou caminhar por mais um. Então, ó. Eu fiz. Por dois desenhinhos e meio. Uma carreirinha de ponto baixo. Vou voltar. Ó. Faço uma correntinha. Viro o trabalhinho. E vou voltar, ó. No primeiro pontinho. Com uma carreirinha de ponto baixo, de novo. Ó. E eu vou colocar um pontinho baixo pra cada pontinho da carreira de baixo. Que eu fiz de pontinho baixo. Eu faço isso aqui, gente. Só aqui pra na... No pescocinho atrás, não ficar muito em cima. E, às vezes, a criança fica incomodada, né? Mas, se você não quiser fazer isso também, não precisa, tá? Pode fazer reto assim. E aqui, ó. Não esquecendo do último. E ficou assim, ó. Aqui eu corto minha linha e já posso arrematar. Tá? Agora eu começo... Daqui pra cá e vou fazer também. Vou trabalhar por dois desenhinhos e meio. Então, eu venho aqui, ó. Na correntinha. Introduzo a agulha. Puxo a minha linha. Dou o meu nozinho inicial aqui. Duas vezes, ó. Já vou pôr minha linha aqui atrás, que eu vou segurar. Introduzo a minha agulha aqui, ó. Na correntinha. Faço uma correntinha. Volto aqui. Faço um pontinho baixo, ó. E agora, aqui, ó. Eu vou fazendo... Um pontinho baixo. A cada pontinho aqui, ó. Terminei o primeiro desenho. Vou pro próximo. Eu falo desenho, gente, mas é o ponto fantasia, né? Trabalho o primeiro, trabalho o segundo e o terceiro. E nessa linha enrosca. Faço uma correntinha pra subir. Viro o trabalhinho. Vem aqui no primeiro pontinho e faço um pontinho baixo. Pra cada pontinho aqui, ó. Eu vou fazendo um pontinho baixo. E aqui, eu arremato a minha linha. E as costinhas estão prontas, ó. Tá vendo aqui, ó? Fica só essa... Esse degrauzinho aqui, ó. Onde fica o pescocinho. Eu acho que fica mais bonito a parte de trás também, né? E agora, a gente vai começar a fazer a parte da frente, tá? Eu vou arrematar minha linha aqui. E já, já eu volto com vocês. Bom, as costinhas terminadas, nós vamos começar a fazer a frente. Pra começar a fazer a frente, eu vou... Tirar o meu marcador aqui. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Como eu comecei do outro lado. Ó. Nós vamos começar a subir aqui. Só que eu vou colocar a minha agulha aqui. Vou puxar a minha linha. E aqui, eu faço o meu nozinho inicial. Fiz o meu nozinho inicial. Introduzo a minha agulha. Vou puxar a minha linha aqui. E aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha. Conta aqui, ó. Um, dois. No terceiro, eu vou fazer o meu Vzinho, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. E volto aqui. Com um ponto alto. Três não, gente. Aqui é quatro, tá? Desculpa. Vamos desmanchar. Que lá na outra de trás também, eu já errei. Uma, duas, três. Que equivale a um pontinho alto. E aqui, a gente tem uma de separação. Agora, aqui sim, eu faço o Vzinho. Três correntinhas. Gente, essa linha é muito gostosa, mas como ela desfia? Uma, duas, três. E aqui, eu vou fazer o Vzinho. Faço uma correntinha. Venho aqui, pulo o primeiro, o segundo, o terceiro, vou fazer o Vzinho. Volto. Faço outro pontinho alto no mesmo lugar, ó. Uma correntinha de espaçamento. Deixa eu puxar um pouquinho da minha linha aqui, pra ser mais fácil. Fiz a correntinha, venho aqui. E eu vou fazer assim, gente. Até lá no finalzinho. Aí, depois eu volto com vocês, tá? A gente fica aqui olhando na câmera e vai embolando tudo aqui embaixo. Três correntinhas e volto aqui, tá? Eu vou fazer até lá no finalzinho e depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Aqui eu já posso tirar meu marcador. Gente, essas duas carreiras aqui que eu vou trabalhar, é normal. Eu não vou, ainda não separei o decote, tá? Pro decote não ficar muito grandão, a gente faz umas duas ou três carreiras. Eu vou fazer duas aqui. Aqui eu faço uma correntinha, eu venho aqui, ó. E vou fazer meu último ponto alto. Subo três correntinhas. E vou fazer essa carreira inteira novamente. Tá? Aí, agora aqui eu coloco cinco pontos altos. Dentro aqui do Vzinho, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Tá? Agora aqui, sem nenhuma, sem nenhum espaçamento, vai no outro e faço assim. E eu vou fazer assim até o final, lá. Até chegar aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês pra gente dividir o decote, tá bom? Terminando aqui a minha carreira. Termino com um pontinho alto. Olha, gente, aqui, ó. Eu fiz duas carreirinhas. Agora, a gente vai fazer a separação do decote, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho. Eu vou pôr assim que fica mais fácil. Eu acho que dê. Então, aqui, gente, eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito desenhinhos. Fiquei, ó. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Nesse meinho aqui, eu vou colocar o meu marcador, ó. Que vai ser aqui o meio do meu decote. E aqui, a gente vai fazer as diminuições, tá bom? Nós vamos começar a fazer, então. Bom, gente. Aqui, ó. Eu fiz as duas carreiras, né? Tô aqui nesse canto e daqui mesmo eu vou voltar pra começar a fazer o vizinho do decote. Então, aqui eu subo. Três correntinhas e mais uma pra separação. Viro meu trabalhinho. Viro meu trabalhinho. Laçadinho na agulha. Conto aqui, ó. Um, dois, três. Introduzo minha agulha. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Aqui é tudo igual. Primeiro, segundo, terceiro pontinho do meio. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinho na agulha. Volto aqui, ó. No mesmo buraquinho. E faço outro pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui. No pontinho do meio, né? Faço três correntinhas. Fiz um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui no mesmo. Faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui, ó. Aqui tá minha marcação. Então, eu vou trabalhar até esse bloquinho aqui de cinco pontos altos juntos. Faço um, três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui. E faço meu outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Agora, eu venho aqui, ó. Laçadinha na agulha. Eu venho nesse primeiro pontinho aqui. E vou fazer o meu ponto alto. Tá? Eu viro o meu trabalhinho. E aqui, eu já vou começar a fazer as minhas diminuições. Como que eu faço? Introduzo a agulha aqui, ó. Nesse primeiro ponto. E vou caminhando até lá o meio. Com pontinhos baixíssimos, ó. Cheguei aqui no centro do Vzinho. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha. E vou aqui pro Vzinho. Vou preencher ele com cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ó. Então, aqui, ó. Eu já diminuí. Essa partinha aqui. Aqui, eu não faço nenhuma correntinha de espaçamento. Eu vou pro próximo Vzinho e faço cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Nenhuma correntinha de espaçamento. Venho aqui no último Vzinho. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Sem nenhuma correntinha de espaçamento. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha contada daqui de baixo pra cima. Vou introduzir minha agulha. E vou terminar com um ponto alto. Quatro. Tá? Aqui, ó. Eu tinha quatro. Nessa, eu vou ter três, tá? Agora, aqui, eu subo. Aqui, gente, não tem nenhuma. Embaixo, aqui, é na cava. Aqui, não vai ter nenhuma diminuição, tá? Aqui, é tudo igual, ó. Então, aqui, eu faço três correntinhas. Viro, novamente, o meu trabalhinho. Faço uma correntinha de espaçamento. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó. Um, dois. No terceiro pontinho da carreira de baixo, introduzo a agulha, faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui de novo, faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Conto aqui, ó. Um, dois, três. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto no mesmo buraquinho e faço outro pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Conto aqui o pontinho do meio, que é o terceiro. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. Aqui, eu faço uma correntinha. E eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha, contada de baixo pra cima. E faço um ponto alto. Até aqui, tudo normal. Tá? Ó, fiquei com três Vzinhos em cima, agora nós vamos ficar com dois. Viro o meu trabalhinho. E de novo, ó. Vou caminhando, introduzo a agulha aqui. No primeiro pontinho. E aqui, ó. Desculpa, tá enfiando um lugarzinho errado. Coloco a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Venho aqui no outro. Agora aqui, ó. Venho... Na correntinha do meio. Vou introduzir a agulha, vou puxar no baixíssimo. Ó. E aqui, eu vou subir três correntinhas. Laçadinha na agulha, ó. Já fiz minha diminuiçãozinha aqui também. Venho aqui no primeiro Vzinho. Vou colocar os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Laçadinha na agulha, venho no outro Vzinho aqui. E faço cinco pontos altos. Ó, diminuição aqui. Aqui é tudo normal, porque aqui é a parte da cava, né? Eu venho aqui na primeira correntinha, porque... Não, na segunda aqui, ó. Na terceira, contada de baixo pra cima, né? E faço um pontinho alto. Agora aqui, gente, com essa parte das costas aqui, ó. Ficaram dois... Dois desenhinhos, ó. Então, eu vou ter que agora continuar essa parte da frente aqui com dois desenhinhos, até chegar na altura aqui. Aqui, ó, eu trabalhei essa parte aqui com... Eu vim, eu trabalhei por... Fiz essa partinha aqui de pontinhos baixos. Dois desenhos e meio. Só que assim, ó. Como eu vou unir... Depois eu vou fazer aqui também. Como eu vou... Só pra explicar. Como eu vou unir essas duas partes... Então, eu tenho que ter o número certinho aqui, tá? Depois eu vou ver, vou contar direitinho aqui pra ver se dá certo. Porque aqui tem 14 pontinhos baixos, tá? E aqui eu acho que vai dar, ó, 5, 10, vão dar 12. Então, aqui eu vou ter que diminuir dois pontinhos, tá? Por isso, quando vocês forem fazer... Terminar o coletinho pra fazer essa parte dos pontinhos baixos... Eu aconselho primeiro a fazer a parte da frente. Pra depois dar certinho e não precisar desmanchar, tá? É que como eu quis mostrar a parte das costas primeiro... Então, aqui, gente, agora, ó... Eu vou continuar seguindo até chegar aqui em cima, tá? Com o número de pontos que eu tenho aqui, ó. Ó, tá faltando pra mim aqui. Deixa eu pôr direitinho aqui, ó. Que tem as duas carreirinhas aqui que eu fiz, né? Essas duas carreirinhas aqui, ó. Essas duas aqui, então, já conto como parte da frente. Vai subindo aqui, ó. Eu tô nessa daqui. Então, falta mais duas pra mim chegar aonde eu quero, tá? Então, agora aqui eu não vou mais fazer nenhuma diminuição. Aqui o que eu faço? Eu subo três correntinhas. Mais uma de espaçamento. Vou virar o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha. Vem aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Terceiro pontinho alto. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto aqui. Faço mais um vezinho. Uma correntinha de espaçamento. Um, dois, três. Venho aqui. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugar e faço um vezinho. Uma correntinha de espaçamento. E agora que eu venho aqui, ó. Na correntinha. Eu fiz as três correntinhas. Eu venho na terceira. E fecho com um ponto alto. Agora aqui nós vamos continuar assim. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E aqui, ó. Eu vou colocar os cinco pontos altos dentro do meu vezinho. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laçadinha na agulha. Venho aqui no outro. E coloco mais cinco pontinhos altos. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Laçadinha na agulha. Venho aqui. Aqui tem a primeira correntinha de espaçamento. Venho na outra. Introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Então, aqui, ó. Eu já acabei o meu decotinho. Deixa eu só arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Aqui. Terminei, ó. Agora aqui eu só falto fazer o... A carreirinha de pontinho baixo que eu gosto de fazer, né? Aqui ficou a diminuição. E agora a gente vai fazer o lado de cá também. Igualzinho. Como nós fizemos aqui. Mas eu vou fazer com vocês. Tudo certinho. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? As diminuições. E agora aqui, ó. Na última carreirinha. Essa última carreirinha de pontinhos baixos, tanto faz. Vocês podem fazer uma carreirinha só ou duas, tá? Então, vamos lá. Fazer uma correntinha. Viro meu trabalhinho. Venho aqui, ó. Já no primeiro pontinho. Vou fazer um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nove, dez, onze. E o último aqui na correntinha, tá? Então, aqui eu tenho doze pontinhos baixos. Aqui eu também vou ter que fazer doze pontinhos baixos, tá? Então, esse aqui também eu vou ter que desmanchar. Vou desmanchar depois com vocês. E vou mostrar. Essa parte aqui praticamente tá pronta. E eu já vou desmanchar aqui, ó. Pra fazer com vocês. Pera aí. Olha, a gente já desmanchei aqui. Então, pra gente fazer os doze pontinhos igual nós fizemos lá na frente. Então, a gente vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, aqui, ó. A partir daqui eu vou introduzir a minha agulha. Por isso que eu falei pra vocês, pra fazer esse acabamentinho aqui do finalzinho, o ideal é que faça primeiro o decote da frente. Então, aqui, ó. Eu introduzo a agulha. Puxo. Faço uma correntinha. E volto aqui, ó. No mesmo lugar. Já vou escondendo a linhinha lá atrás. Então, aqui eu tenho meu primeiro pontinho baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E o décimo segundo em cima da correntinha. Agora sim. Eu tenho doze pontinhos baixos aqui. Pra unir com os da frente aqui, ó. Tá? Então, aqui eu posso arrematar. Eu posso arrematar, ó. Puxo bem o fio. Aí, depois eu escondo. Agora, nós vamos fazer o lado de cá. Tá bom? Ah, gente. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ó. Quando vocês terminarem de fazer aqui, ó. Da parte da frente. Vocês já deixam um pedaço de linha aqui, ó. Não precisa ser muito grande, tá? Pra gente costurar o ombro da frente com o de trás, tá? Ó, eu deixo aqui. Aí, depois aqui eu já coloco uma agulhinha e vou costurar um no outro aqui, ó. Tá bom? Então, vamos pro outro. Gente, pra fazer o outro lado do decote. Deixa eu virar assim. Tá? Que nós começamos esse lado daqui pra cá. Da cava pro centro. Esse lado nós vamos ter que começar igual pra poder as diminuições dar certo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou virar o meu trabalhinho e vou começar ele aqui, ó. Desse lado pra vir. Da cava pro centro também. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou introduzir a minha agulhinha aqui. Na terceira correntinha, ó. De baixo pra cima. Passo minha linha. Vou dar um nozinho. Bem firme, ó. Tá? Aqui. Eu vou introduzir minha agulha. Vou puxar minha linha aqui. Eu vou fazer três correntinhas. E mais uma de espaçamento. Quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou contar o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro pontinho. Introduzir a agulha aqui. E vou fazer um ponto alto. Três. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugar. E faço outro ponto alto. E faço outro ponto alto. Uma correntinha. Um, dois, três. Venho aqui no terceiro pontinho. Introduzo a agulha. Puxo. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo pontinho de base. Faço outro pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Um, dois. No terceiro pontinho. Introduzo a agulha. Faço outro pontinho alto. Gente, eu tô explicando assim. Um por um. Porque, às vezes, fica bastante dúvida, né? Então, pelo menos assim, o pessoal não vai ter dúvida. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto aqui. Faço outro vezinho. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui e conto. Um, dois. No terceiro, introduzo a minha agulha. Puxo. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui. Faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. E agora, eu venho aqui, ó. Nesse último pontinho, como eu fiz no outro. Deixa eu tirar aqui pra... Pra vocês verem melhor. Ó, eu comecei no pontinho de cá. Agora, eu venho no pontinho de cá e faço um ponto alto. Ó. Então, aqui, eu vou ficar igual ao lado de lá. Com quatro... Quatro vezinho, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Viro o trabalhinho. Vou levantar aqui, ó. Não vou levantar nada, gente. Desculpa. Viro o meu trabalhinho. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro pontinho, ó. E vou caminhando até o meinho lá, ó. Com pontos baixíssimos. E venho aqui, ó. Fiz os pontos baixíssimos. Subo três correntinhas. E agora, eu vou preencher os meus vizinhos com cinco pontos altos. Deixa eu pôr a linha mais pra lá, pra não ficar enroscando. Com cinco pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Deixa eu desmanchar aqui, tá? Um. Vamos fazer de novo. Dois. Três. Quatro. E cinco. De novo. De novo, sem nenhuma correntinha de espaçamento. Venho aqui no próximo vizinho e coloco cinco pontos altos de novo. Um. Dois. Três. 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 Quatro. E cinco. Sem nenhuma correntinha, venho aqui e vou preencher o último. Um. Dois. Três. 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 E cinco. Venho aqui na terceira correntinha de baixo pra cima. Introduzo minha agulha e faço um ponto alto. O lado de cá é tudo igual, porque a gente não tá fazendo diminuição, é a cava. Nós vamos fazer diminuição só aqui, tá bom? Aqui eu subo três correntinhas e uma de espaçamento. Viro meu trabalhinho novamente. Conto aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Introduzo minha agulha, faço um ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar. Faço outro pontinho alto, uma correntinha de espaçamento. Três correntinhas, volto. Uma correntinha, venho aqui, um, dois, três. Faço três correntinhas, volto aqui. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó. Na correntinha, faço um ponto alto. Fiquei com três. Agora, aqui em cima, nós vamos ficar só com dois lequinhos. Venho aqui, ó. Vou caminhando com baixíssimos. Até a correntinha aqui do meio. Tô fazendo a diminuição aqui do decote. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha e vou preencher aqui. O meu decote. O meu pontinho V. Com cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laçadinha na agulha, venho aqui. E faço mais cinco. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na terceira correntinha de baixo pra cima, introduzo minha agulha e termino com um ponto alto, ó. Agora, eu vou seguir sem fazer a diminuição, porque eu já tô com as minhas duas, ó, o decotinho já tá sendo formado. Agora, aqui eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, faço mais uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha e tudo normal. Vem aqui, faço um pontinho alto, três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, faço outro pontinho alto, uma correntinha de espaçamento, um, dois, três. Continuando aqui, ó, três correntinhas. Precisei dar uma paradinha, gente, que glória a Deus, começou a chover aqui. A gente tem pedido tanto pela chuva pra Deus, né, e Deus, graças a Deus, ouviu as nossas preces e tá mandando um pouquinho de água aqui pra amenizar um pouquinho essa poeira, né, gente? Graças a Deus. Então, vamos lá. Uma correntinha aqui, venho aqui, ó, e faço um pontinho alto. Três correntinhas, viro o trabalhinho. Aqui é só três correntinhas e vou preencher aqui com cinco pontos altos. E aqui, sem nenhuma correntinha, eu venho aqui na terceira correntinha contadas de baixo pra cima e fecho com um ponto alto. Agora, eu vou ver aqui quantas eu fiz do lado de cá pra fazer igual. Gente, aqui, ó, contando dessa daqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e mais os pontinhos baixos. Nessa daqui, ó, contando, começando daqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui eu tenho que fazer mais duas carreirinhas. Eu vou fazer a minha aqui, que agora aqui não tem diminuição nenhuma, tá? Ó, três correntinhas. Gente, vocês estão escutando a chuva? Ô, benção. Uma de espaçamento. Vem um, dois, três. E aqui é tudo igual. Eu vou fazer a minha aqui. Vou fazer a parte dos pontinhos baixos e depois a gente volta aqui pra fazer a costura, tá bom? Ó. E eu já volto com vocês. Gente, ó, já fechei um lado, tá? Aqui é o direito, ó. Ó. A gente coloca o pullover pro lado esquerdo, né? Que a gente vai costurar aqui pelo lado esquerdo. E... Então, aqui, ó, a gente pega a linha. E vamos colocar aqui na agulha de tapeceiro. Então, vamos tentar, né? Oba, conseguimos. E aqui, ó, a gente junta ladinho com ladinho certinho. E, ó, a gente vai pegar aqui nas correntinhas, ó, tá vendo? Na laçadinha da correntinha, ó. Aqui, com a primeira aqui. Volto pra ficar bem firme. Agora, aqui, ó. Vou na segunda correntinha e na correntinha de lá. Ó, gente. A gente vai costurando assim. Não precisa puxar muito. Venho na correntinha, que eu já peguei. Venho nessa. Nessa e nessa, ó. Nessa e nessa. Sem pular nenhuma, ó. Tá faltando os dois últimos pontinhos, ó. E aqui eu terminei. Dou mais uma reforçadinha aqui. Pra ficar bem firme. E agora sim, eu dou um nozinho. Venho mais um pouquinho aqui. Dou outro nozinho. Puxo bem. E aqui eu posso cortar minha linha. Já costuramos os dois lados. Agora, a gente põe no direito. Aqui as costinhas, ó. Tá? E aqui é a nossa frente. Agora, a gente vai fazer os acabamentos aqui embaixo do bracinho. E aqui no decotinho. Vamos lá? Agora, a gente vai começar a fazer os acabamentos da cava, tá? Então, aqui, ó. É a cava. Eu vou pegar bem aqui embaixo. Nesse pontinho aqui. E eu vou fazer a cava com a linha azul. Pra combinar com a barra. Vou introduzir minha agulha aqui. Faço o meu nozinho bem apertadinho. Já vou segurando a minha linha aqui. Vou introduzir novamente a agulha. Faço uma correntinha. E volto aqui no mesmo lugar fazendo um pontinho baixo. E eu vou fazer assim, ó. Por toda a carreira. Um pontinho baixo. Pra cada pontinho da carreira de base, ó. E eu vou continuar trabalhando com a agulha de quatro, gente. Que é pra ficar bem firminho aqui a manguinha, ó. E agora, eu vou... Nós vamos chegar aqui, ó. Aonde eu tenho as correntinhas. O pontinho alto. Então, aqui. A gente vai... Dentro desse espacinho de correntinhas e de ponto alto. Nós vamos colocar dois pontinhos baixos, ó. Um. Dois. E vamos seguir sempre assim. Um pontinho baixo pra cada pontinho dessa carreira. E na parte que tem as correntinhas e os pontos altos. Nós vamos colocar um pontinho baixo pra cada pontinho. Dois pontinhos baixos. Pra cada pontinho aqui, ó. Aqui já enrolou a linha de novo. Tá bom, gente? E aqui, ó. Se vocês quiserem fazer aqui também, pode fazer. Pra não ficar muito espaçamento, ó. Até eu acho que fica até mais bonitinho e mais fechadinho. Então, aqui, ó. Dentro do pontinho. Tá? E vai fazendo a volta toda. Toda ela de pontinho baixo. Só assim que eu vou fazer. O meu acabamento vai ser de pontinhos baixos. E aqui, gente, vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, tá? Eu vou fazer aqui a minha, vou ver quantas carreiras que eu vou fazer na manguinha. E depois eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui é só pontinho baixo. Aí, depois eu volto com vocês. Olha, gente, com duas voltinhas também fica bonitinho. Tá vendo? Eu fiz só a primeira carreira normal. E a segunda eu fiz algumas diminuições. Mas olha que bonitinho que fica também. Tá? Agora, eu vou seguir todas as carreiras que eu fizer. Que eu fiz cinco aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Todas que eu fizer, a cada dez pontos, eu vou diminuir um. Vou pular um. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. E aí, depois eu volto com vocês. Um, dois, três, pra gente fazer o decote. Tá bom? O decote a gente vai fazer ele inteirinho. Sem parar assim, né? Eu vou voltar e vou fazer o decote com vocês. Bom, vamos começar a fazer o decotinho. Ó, aqui. Aonde eu comecei o primeiro pontinho. Vou introduzir a linha. E vou fazer o meu nozinho. Tá? Vou introduzir a agulha, como eu faço. Faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. E agora aqui, gente, eu vou caminhando como eu fiz na manga, ó. Pra cada pontinho alto aqui. Um, dois pontinhos baixos, tá? Vamos ver se não vai ficar muito longe aqui. Eu não queria colocar aqui. Não, tá bom. Ó, cada pontinho alto, dois pontinhos baixos. Porque se eu colocar muito ponto aqui, aí a gente tem que fazer diminuição também, porque fica muito aberto. E eu vou circulando, ó. Toda a volta. Com dois pontinhos baixos. Para cada pontinho alto aqui da carreira anterior, ó. Vem aqui. Aqui. Aqui são onde ficou os pontinhos baixos, ó. E aqui, gente, aonde tem o pontinho fantasia, ó. É um pontinho baixo pra cada pontinho. E a gente vai circulando, ó. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês, do outro lado, tá bom? Ó. Cheguei aqui no finalzinho, eu faço meu último pontinho. Só que eu não vou juntar aqui. Eu levanto uma correntinha, viro o meu trabalhinho. E agora eu vou voltar com pontos baixos. Um pra cada ponto baixo da carreira de base. Só que eu vou voltar agora pro lado dos avessos, ó. Um pontinho baixo pra cada pontinho baixo da carreira de base. E aí E aí E aí Ó. Olha, pessoal, como que vai ficando. Tá vendo que lindo que vai ficar? Eu vou fazer a minha volta toda aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Vou aqui em cima do meu primeiro pontinho baixo, tá? Agora, o que que eu faço? Uma correntinha, viro o meu trabalhinho e volto, fazendo um pontinho baixo pra cada pontinho. Agora, eu volto no direito, tá? Fazer de novo pra vocês, peraí. Terminei aqui, deixa eu focar direito, porque eu acho que eu tava olhando por baixo da câmera, eu não percebi que não tava pegando, ó. Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho e agora vou trabalhar ele no direito. E agora sim, ó, eu faço um pontinho baixo pra cada pontinho baixo da base. São seis horas, gente. Eu moro do lado de uma igreja aqui. Três, seis, eles batem o sino, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Gente, acabando aqui, olha que lindo que tá ficando. Que coisinha mais fofa. Agora, aqui, ó, eu faço os últimos pontinhos. Tá? Aqui, ó, eu vou cortar um pedacinho pouquinho maior da linha. Vou arrematar, deixa eu puxar aqui que fica um fiozinho aqui, ó. Ai, lãzinha ruim, viu, gente? Eu tô vendo a hora de acabar esse clover aqui pra acabar com essa lã. Credo? E aqui, ó, eu dou um nozinho. E agora aqui, gente, a gente só vai fazer uma costurinha aqui em cima pra fechar esse decotinho. Não é que lindo? E aqui, gente, ó, tá? Eu ponho essa partinha pra cima. E aqui, ó, eu vou costurar. De ida e volta, ó. Só pra prender essa partinha na outra, ó. E já tá prontinho. Tá bom? Depois aqui eu vou dar uma arrematadinha. Porque... Pegar bem aqui, ó. Prontinho. E agora aqui por trás. Também, ó, pra não ficar essa... Essa voltinha aqui, ó. Você vem... E dá umas costuradinhas. E aí... E aí... E aí... E aí... E aqui a gente finaliza com um nozinho. E mais um pra ficar firme. E aqui eu já posso cortar minha linha. Gente, tá terminado. O pullover. Ó, a barrinha. A golinha. As manguinhas. Fica aí agora só o meu agradecimento a todas as pessoas que se inscrevem, que deixam seu joinha aí pra mim, tá? Ah, não esqueçam de ativar o sininho, que o sininho ajuda quando eu postar alguma coisa no YouTube já avisa vocês. E eu peço que quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, tá? Pra me ajudar aí. E eu vou explicar mais uma coisinha agora no final. Gente, eu acho que vocês viram bastante pullover no meu canal. Eu faço bastante pullover porque eu tenho um neto que ele é autista. E ele tem um pouco de sensibilidade aqui, ele não gosta de blusa muito grossa no punho aqui pegando. Então, o que que a gente faz? A gente compra muita camisetinha de malha mais fininha e aquece ele com o pullover. Então, todo ano vocês vão ver eu fazendo um pullover ou dois pra aquecê-lo. A gente tem que se adaptar aos gostos dele, porque isso faz parte do que ele tem. Então, eu faço o pullover assim, vocês veem que é bem grossinho, que é pra esquentar mesmo as costinhas e o peitinho. E deixar os bracinhos dele livres, tá bom? Agora, mais uma explicação, pessoal. O pullover, pra vocês fazerem qualquer tamanho, primeiramente, tira-se a medida do quadril aqui, ó. Essa parte toda circular. Por aí, vocês começam a subir o pullover, a fazer o ponto barra no tamanho que vocês mediram pra quem vocês vão fazer, tá? Isso é uma regra, assim, praticamente básica pra vocês fazerem qualquer tamanho. Porque muita gente pergunta, ai, pra tantos anos, com quantas correntinhas eu faço? É difícil a gente falar com quantas correntinhas, porque tem criança mais gordinha e tem criança mais magrinha. Então, é complicado. Então, o ideal é que vocês meçam a circunferência do quadril de quem vocês vão fazer. Pega a fita métrica, passa na volta toda do quadril e tira a medida, tá? Mediu isso daí, vocês façam o número de correntinhas de acordo com os centímetros que você tirou, tá? Outra medida que vocês têm que ter é daqui, ó, do braço. Na realidade, é daqui, ó. Da parte de baixo do braço até o comprimento mais ou menos desejado que vocês vão querer, tá? Vamos supor, pra um adulto, você quer um pullover mais compridão? Com cinquenta centímetros, você acha que tá bom? Faz com cinquenta centímetros. Vocês vão confeccionando essa parte até chegar aqui. E a outra medida que vocês têm que ter é daqui do ombro, tá? Até aonde vocês mediram que vocês querem que comece o pullover, tá bom, gente? Então, pra fazer qualquer tamanho de pullover, é essa medida que vocês têm que fazer. Mediu a cava aqui. Tiro a cava. Pra fazer o decote, vocês façam duas carreirinhas a mais aqui, pro decote não ficar muito aberto. Ele fica fechadinho e passa na cabeça, tá? E aí, é mãos à obra e fazer de vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço de coração. Agradeço a Deus também, né? Acima de tudo, por ter concretizado mais essa aula pra vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma aqui do meu canal. E abençoe também suas famílias. Fiquem com Deus. Um beijo. Não esqueçam. Fique em casa. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.